Denúncias via 190 levaram a polícia militar até o bairro Novo Horizonte, em Pato Branco, onde esta TV furtada foi recuperada. Também na abordagem a um homem de 29 anos, com quem foi localizado R$ 143,00 em espécie, que seria resultado da venda da televisão furtada, chegou-se a um morador do bairro Planalto, também preso como receptadora, onde estava a TV. O homem confessou ter comprado a TV por R$ 200,00 e que teria escondido o equipamento no interior do seu veículo Astre, localizado na sequência pela equipe policial. Todos foram conduzidos à quinta SDP.